Eu decidi que estou indo para o City no aniversário do Caio, decidi assim, né? Minhas amigas estão me arrastando, porque sabe a ponta do iceberg? Eu sou a parte de baixo ali, eu tenho mais profundo, sabe? Ali quase nas placas tectônicas de tão mal que eu estou. Mas enfim, vou tentar dar um upzinho nessa vida. E aí eu comprei vários brusinhas, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que eu recebi muito dinheiro de brusinhas novas. Acho que vou estar usando uma outra. E aí eu vou lá e vou filmar para vocês como é que vai estar sendo o rolê. Ah, chegamos no sítio, está sem luz. O carro está mais sujo que tudo na vida. Cagaram já no meu carro, vou passar em... Só prejuízo alto, já tolou o pé. Mas começamos bem os trabalhos. A família que está aqui, linda. A topzeira, já vim na topzeira, ó. Topzeira sai, tchau. Topzeira com a xicrinha dela, ó. E o ligado de medo. Alcoólatra. Doida, doida? Estamos no Rio. Espera aí. Que linda, linda. Parece que teve uma amputação por aqui. Gente, eu estou chocado, porque eu achei que a gente ia vir para um sítiozinho aqui bem basiquinho. É coisa de gente rica. Espera aí que eu vou mostrar. Olha o tamanho desse salão de festa. Tem uma área ali em cima, linda. Olha a piscinão. Limpa aí, gente, que a gente é novo chibu. Olha o pessoal ali em cima também. Estou passada, chocada. Jade, vem cá, Jade. Espera aí que a Jade que ia estar aparecendo, essa doida. Vem cá, Rika. A dona de tudo, ó. A dona do império. Que a gente vai dar um sumiço nela básico para herdar. Nada demais não, né, amiga? Que doida. Olha o close da gata aí. Olha lá, que rica. A rica mostrando para a gente. Tem uns túneis aqui chiques. Para onde que vai o túnel? Deixa eu ver. Para a porta. Ó, gente, ó. Estou passada. A amiga é rica. Vamos, amiga. Vamos lá em cima para a gente estar conhecendo a área de festas. Olha que vista privilegiada. Que linda ela. Ai, eu não aguento isso não. Amiga, olha. Gente, eu vou vir morar aqui. É do babado. Olha aqui. Que chique. Vamos casar, amiga? Vamos. Olha só de casamento. Que chique. Ainda tem a casinha dos noivos ficarem ali atrás. E os convidados ficam hospedados aqui. Eu estou passada chocada. Estava em casa sem fazer nada. Ia ficar vendo Netflix e vindo para um sítio assim do nada. É um grande up na vida. Olha o salão. A gente descer na festa. A princesa ali perfeita. Olha essa mesa aqui. Se vender, paga todas as dívidas que eu tenho na vida. Olha a decoração rústica do lugar. A parte que você mais gosta. Qual que é a parte que eu mais gosto, amiga? Olha o salão de festa. Olha para balançar a raba. Gente, achei tudo aqui. Hum, que lindo, cara. Que lindo. Vai todo mundo. Você agora fica com vergonha, né, safada? Eu estava tentando. Gente, espera aí que eu vou mostrar uma coisa que a gente já não vê há anos. Que a gente achou que estava extinto, né, amiga? Espera aí. Olha lá, gente. São héteros jogando bola. Meu Deus. Tem tanto tempo que eu não vejo héteros. Olha lá. Meu Deus. Não. É o almoço das gatas aqui, ó. Todo mundo enchendo o buchão. Bem gostosa. A busqueta da Nath. Eu vou comer. Bem gostosa. Amiga, agora a gente vai virar aqui a nossa dose, o shot. Bem bonito, que a gente vai ficar louca e pular na piscina, vai. Não consegui fazer, não. As caretas, as caretas. Olha que rica aqui. A gente tem até salda. Não deixou o tempo, eu não quis, né? Ai, que delícia. Não dá pra ver ninguém. Ai, vai ter churuba. Cadê as lindas que estavam na salda e pularam direto na piscininha? A bêbada, a alcoólatra, ó. A alcoólatra. Não corre não, cadê? Ai, que mal. Tiringa. Toma, que louquíssima de chá. Mas as meninas estão doidas mesmo, ó. Tudo bebendo, ó. Fica qual que é o chá, Ivana? Tudo chapada. É isso, né, gente? Alcoólatras que elas são. Então, eu sou vegano, eu fico aqui no meu chá. Na meia da rua, eu tô entrando no meio dos carros. Sem você, a minha não continua. Não finge que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. E é você que eu não tô resumindo mais. O quê? Me apaixonei, mesmo que eu me tentei de você. Tá ficando sorriso. Tá ficando sorriso. Tá ficando sorriso. Longe de casa e dos meus, só tem você minha paz. Mas a nossa música é feita. Ai, ai, ai. Tem ninguém. Até sei que você me quer bem. Sei que você não anda bem. Ai, tô me sofrendo, amiga. No olhar, jeito de amar. Liu, canta bem. Não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei uma camada por uma paixão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Vem, amiga, sofrer, amiga. O que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. O quê? Te desejo noite e dia. Quero me prender, todo é em você. Você. Você é todo o que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender, todo é em você. Porque é... Ai! Te errei! Ai! Ai! Te errei! Ai! 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 Gente, eu fui atingido no olho. Gente, olha o rolê. As meninas tão lá dentro gritando. Eu quebrei o dente. Ó. Aqui. Tá sem um pedaço. Ai, Deus. Que rolê louco. Gente, chega a hora de ir embora. E você, meu amor. Tchau, amiga. Elas vão ficar essas doidas, malucas. Muito obrigada por estar. Ai, pera, gente. Quem que vai te beijar primeiro? Pera aí, eu, hein? Vem, vem, amiga. Tchau, perfeição. Coisa linda. Tchau, meu amor. Ai, que delícia, que gostosa. Tchau, amiga. Deliciosa, cremosa. Ui, que gostosa. Ganha o filme, todo mundo mesmo. Tchau, amigo. Ai, ganha o beijo de todo mundo. Que delícia. Amo. Agora a festa acabou. É nas evidências. Eu tenho medo de deixar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me afasto E defendo de você Eu me afasto Eu me afasto